Vinheta nova no canal, para trazer uma notícia, muito feliz, producionador do Botafogo, muito importante. Mas já deixa o like no vídeo, que é muito importante aqui para mim. Se inscreve no canal, que é mais importante ainda para o crescimento aqui. Ajuda seu amigo botafoguense, vamos bater 3 mil inscritos. Salão 1, Calou, é jogador do Botafogo. O seu contrato vai até dezembro de 2021. Até a próxima semana o Botafogo aguarda o Salão 1, Calou e sua esposa, que seu avô é botafoguense. E claro, isso deve ter influenciado aquela parte sentimental. E cara, com isso o Botafogo começa a montar aos poucos o seu time. O Calou vinha treinando, como já trouxe aqui no canal algumas vezes. E já deve ter condição de jogo e deve vir treinar com o Botafogo para atuar com a camisa do Botafogo no próximo mês, no Campeonato Brasileiro e nas demais competições, Copa do Brasil. Então, o Botafogo começa a montar um time, um jogador que a gente vem cogitando. Vai ser muito bem recebido pela torcida do Botafogo. Isso aí é indescutível. E eu fiquei feliz, cara. Eu estava trabalhando numa área que não tinha internet, não tinha celular, não funcionava celular. E aí, quando eu chego, essa notícia importante eu vim trazer no canal aqui. Então, o Salão 1, Calou é jogador do Botafogo para a alegria do torcedor do Botafogo. Então, com isso, o Botafogo vai contratar Vitor Luiz, Rafael Foster, Salão 1, Calou. E com isso, o Botafogo vai montar um time. Ainda tem a possibilidade do Luiz Antônio vim para brigar pelo menos por uma vaga aí. Ou então, brigar por uma vaga ou então compor o elenco do Botafogo. Deixe like no vídeo, se inscreve no canal que é muito importante. E ative as notificações. Um abraço a todos. Tamo junto, meu povo!